Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e eu descobri o que aconteceu com os Pakus aqui, eu fechei a sala né, tem que deixar aberto um buraquinho aqui pô, pronto, só abrir aqui que aí os Pakus aqui voltam ao normal, né, eles deixam de ficar apertados e aí começa a soltar ovo, de novo, então conforme eles forem soltando ovos, o ideal seria que eu já montasse aqui um esquema para ir guardando os ovos em outro lugar né, mas vamos ver que eu quero ter uma ideia de quantas criaturas eu consigo deixar aqui, ó, já voltaram tudo ao normal, já está tudo feliz, só que antes disso galera, nós estamos com um probleminha, vocês não vão acreditar, Ai, vamos dar um pulo, deixa aqui, aqui eles vão se virando, vamos dar um pulo, eu não consigo pôr aqui, se eu tirar essa escada aqui, essas escadas aqui na verdade, mais uma aqui, mais uma aqui, tirar aqui ó, tirar aqui, que aí eu coloco mais alguns, mais algumas bombas manuais, que essas duas aqui já não estão fazendo mais nada, Vou tirar esse restinho aqui, ó, essa aqui eu posso tirar também, né, ih, largaram o negócio no chão, perdeu o acesso, perdeu o acesso, não, perdeu não, e mais uma aqui, não é obrigatório fazer isso, mas, peraí, mantém aí que senão como é que vai nos outros, né, Tira aqui, e depois eu ponho aqui, vamos lá, vamos dar uma chegadinha lá em top árido, é, olha só que interessante aqui, o que aconteceu aqui, vamos dar uma olhada, vamos dar uma averiguada, está tudo certo, né, aparentemente a água voltou ali embaixo, tem água, está tudo ok, mas olha isso aqui, que coisa linda, olha isso aqui, que coisa maravilhosa, olha aí, que beleza, hein, nossa senhora, Explodiu o meu petróleo, provavelmente eu perdi o airlock aqui, ó, provavelmente eu perdi, mas eu fui, tá, isso aqui é teimosia, tá, isso aqui é teimosia minha, não pode fazer desse jeito aqui, tá, não pode fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito aqui, ó, cadê? Tem que ser feito dessa forma aqui, ó, tem que deixar pelo menos um espaço na frente, tá, não pode deixar esse bloco aqui vazio, e eu sempre teimo em deixar a porcaria do bloco vazio, tem morrendo de fome, quem é que está morrendo de fome, o Ed? Impossível alcançar comida, eita, acabou as comidas deles, é, o que que eu tenho aqui? O que que eu tenho nesse mapa? Tem 100 mil calorias de boa rotonda, chapa mista, pô, cogumelo frito, 500 mil cogumelo frito, é, mas eles não estão comendo cogumelo frito, que eu deixei desabilitado, então pode ser chapa mista, chapa mista, e ainda vamos ter agora que dar um jeito nisso aí, né, Pra dar continuidade lá, infelizmente, o que que aconteceu aqui que tá sem energia? Sem energia, esse lado inteiro? Ah, nossa, só tinha essa ligação aqui, não é mais fácil eu pôr o bloco aqui, o bloco já não tá aguentando mais, nosso troia aqui, colocou a chapa mista lá pra mim? Colocou, pronto, já comeram, chapa mista é chique, hein, mano, ó, acho que eu vou tirar a chapa mista e vou colocar o barrotone, É que se eu tirar da geladeira vai dar ruim, né? Deixa aí, o que que ficou no alerta amarelo ainda? Ah, esse negócio aqui, eu tô sem energia, é, isso aqui é o que tava ligando a parte da... Meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Ah, tá, aqui ó, vamos desconectar isso aqui por enquanto, que eu não tô precisando de mais petróleo, né? Desconecta Como é que vou fazer pra ajeitar isso aqui? Bom, primeiramente, eu tô com um problema aqui também, meu amigo, o que que tá acontecendo? Ah, tá, o resfriador não aguenta, por que que ele quebrou, hein? Vou fazer um bloquinho aqui Que aí eu consigo passar pra lá, vai, acelera, Marcelo, vai, chega de piada, acabou a piadinha, sem risadola Vou ter que tirar esse cara, vou trocar ele, né, trocar pra Nióbio Vou botar pra desmontar aqui, eu consigo entrar por aqui, tranquilo, vamos ver Mano, olha o que é petróleo desse lado aqui Ainda bem que desse lado aqui, ó, eu fiz um... Três blocos de... né, parecia até que eu sabia que ia dar ruim, né? Porque senão ia ter dado muito ruim, mas mesmo assim, ó A pressão subiu, levou tudo lá pra cima e tá pingando... nossa, olha isso E tá pingando petróleo aqui ainda Parou meus geradores a petróleo, que inferninho, hein? É, vamos mexer aqui Pra eu colocar mais um bloco aqui, eu teria que tirar esse fio aqui Tirando esse fio, aí o caminho vai ser por aqui E... e por aqui Só que aí os duplicantes não conseguem chegar lá por aqui, né? Precisaria mudar aqui o meu local de chegada Vamos fazer um teste? Vou jogar aqui um gás aqui pra gente ver o que vai acontecer Morrendo de fome, quem é? Rafael Ah, mas tem comida aí Aí, comeu Vamos lá, o Lucas tá trazendo aqui O Lucas ficou no asteroide, nem lembrava Hum, é isso mesmo, ó Vazou pela lateralzinha aqui, ó Ahn... tá bom Ok, cancela Não vai rolar Deixa eu pensar Solta a pausa e deixa eu pensar Eu não consigo alcançar pra entregar aqui, né? Eu colocaria esse bloco aqui E aí eu teria que... E abriria aqui, ó Só que aí eu não consigo chegar aqui pra entregar o material Vou acelerar isso aqui Vai, 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 vai Vamos ver se dá Não dá Eu tenho certeza que não dá Olha, dá Ah, garoto Então pode pôr, pode pôr Achei que eles não conseguiam entregar por aqui Bom, pelo menos antes não conseguia Eu só entregava Ah, apesar que a diagonal deixa entregar aqui, ó É verdade, ó É como se fosse um autocoletor O caminho é o medo do autocoletor, tá? Pra quem tem dúvidas, ó Se vai entregar ou não alguma coisa Tá, o caminho que o duplicante segue é o mesmo do autocoletor Tá, então quando o duplicante tá pisando aqui, ó Ele consegue enxergar esse bloco aqui Que é o bloco da entrega Hum, diagonal me salvou Tá, com isso eu já consigo... O certo era entregar primeiro o hidrogênio, né? Que o hidrogênio já sobe Cancelar aqui Vamos entregar o hidrogênio primeiro Morrendo de fome de novo Não tem nada de hidrogênio Vamos providenciar então, né? Fazer o quê? Aqui, hidrogênio O hidrogênio voltou a produzir, né? Voltou Voltou ao normal, aliás Cadê? 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 Vamos lá, vamos providenciar esse hidrogênio logo Aqui Vamos ver se vai aparecer aqui Ou se eu tava certo mesmo A entrega é na parte de baixo É que aqui não tá mostrando nada Porque não tem material disponível, né? Mas vamos ver a partir do momento que Que tiver hidrogênio Você vai aparecer Porque tava aparecendo a entrega E aí eu não tô maluco, né? Da entrega ter que ser no bloco de baixo É, eu acho que Eu tava certo mesmo, hein? É É isso mesmo É no bloco de baixo Será que se eu mandar abrir essa porta aqui dá ruim? Porque o hidrogênio vai ficar preso aqui Eu posso tentar Aberto Podia pôr no alto, né? No alto Putz, tá inalcançável Droga E se eu desconstruir essa porta? Não tem nada a perder aqui, tá? Enquanto isso Enquanto eles vão fazendo isso aí Deixa eu voltar lá em catingudo Que o negócio aqui tá feio Aqui já era Já removeu tudo que tinha pra remover Aqui eles tão removendo Vou remover esses aqui Descer eles Os outros dois ali Esse aqui eu posso pôr aqui Vai sobrar só um pouquinho de magma ali Eu já comecei a entrada por aqui E se eu abrir aqui Esse magma começa a escorrer pra lá Quanto mais magma eu botar pra escorrer aqui, melhor Certo? Aqui E aqui O jogo vai ficar bolinho de magma bem aqui, né? Sai daí, Zé Vou botar essa escada aqui Porque senão eles não conseguem Entregar diretamente ali em cima Eu vou tentar dar a volta por aqui Ai, meu Deus Ah, filha da mãe, ó Por que ele tá fazendo isso? Tá saindo... Pera aí, pera aí Que disso eu não sabia Ele solta pelas laterais E tá soltando oxigênio Tá, agora eu vou construir a porta aqui Certo? Ó o dano de pressão aí Vai quebrar de novo o bloco Será que eu tinha feito o bloco aqui E ele quebrou mesmo assim? Não, acho que não, né? Alguém vem consertar aqui, por favor Vai quebrar de novo essa porcaria Aí, entregou É só até eu resolver aqui Ué, parou? Tomava dano de pressão? Não, voltou de novo Certo, agora eu venho aqui Hidrogênio Pode mandar Agora vem Aí, agora vem O Gabriel tá vindo Cancelar aqui Cadê? Aqui Chega Beleza, consertaram o bloco Ai, Marcelo Tava indo bem até e mal, né? Esse fio aqui Vai conectar aqui Carlos tá vindo Calma que vai fechar Aí Isso, garoto Viu? Mechanics, pô E agora aqui A gente vai fazer o seguinte Vai dar certo isso aqui? Acho que Putz, eu acho que não vai dar certo não Acho que Quando ele abrir essa porta aqui Ah, sabia Droga Droga, 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 droga Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu vou ter que tirar Cancela, cancela Tem que fazer igual eu fiz lá no outro mapa Tem que pôr a porta Um pra cima E depois eu desconstruo ela E aí vai ficar travado aqui Não dá pra desconstruir Porque senão ele vai jogar pro lado Eu consigo chegar pelo outro lado Pra entregar isso aqui? Não, só pra fazer a entrega Eu acho que eu consigo chegar por aqui, ó Peraí Deixa essa porta aí Tô complicando a coisa toda aqui Já tranca se conseguir Ah, parabéns Se enfiou aí Essa porta aqui eu coloco no alto Que aqui eu sei que já não tem pressão suficiente Eles conseguem chegar aqui? Não, né? Peraí, não tranca não Pra eu chegar aqui Pior que Putz, tá tudo cheio de petróleo Se eu abrir em algum lugar aqui Vai dar muito ruim Nossa, tá horrível a situação Acho que é mais fácil eu entrar por aqui, né? Eu consigo escavar ainda Até aqui, ó Até aqui Aí eu consigo descer aqui E aqui eu consigo fazer a entrega Essa porta aqui tá me atrapalhando Aqui ainda pode ser bloco normal Aqui que não pode Desmolta aqui Gambiarras, gambiarras Aqui pode ser esse bloco Não tem problema Acho que agora resolve Acho que agora deu Acho que agora foi Beleza Hidrogênio Ele vai entregar por aqui por baixo, ó O ponto de entrega é esse bloco aqui, ó É o pé Olha lá Beleza, hidrogênio já foi Agora oxigênio E lá se foi Um quarto do episódio Só pra voltar a descer o petróleo Inclusive eu tenho que abrir aqui E escavar aqui, né? Pra esse petróleo descer Vai acabar descendo coisa a mais aqui Não escava nada aqui, não E aqui só tranca só Depois a gente vê o que faz com esse petróleo Do lado de fora Que ele vai me atrapalhar demais Bora, filho Joga aqui o negócio aqui pra nós Pra gente dar continuidade Aí, obrigado Pronto Certo E agora pra negócio funcionar mesmo, né? Eu preciso Botar uma porta aqui Que tem que aguentar essa pressão aqui Eu poderia pôr um bloco permeável Mas é arriscado Então eu vou fazer assim O material tá girando aqui, tá? É... O que aconteceu aqui? Eles... Ah tá, eles construíram pela diagonal aqui Bom, aqui agora tá seguro, né? Aqui não vai escapar mais Eu vou ter que entrar aqui pra tirar esse petróleo Mas antes esse petróleo tem que descer Pronto Pronto Agora esse petróleo Tudo vai começar a descida Entrou aqui umas coisas erradas aqui, né? Tipo água Deixa eu fechar isso aqui logo Antes que dar ruim Dano de sobreaquecimento Que beleza, hein? Esses líquidos errados aqui Eu vou ter que tirar eles Ó, já tá descendo já Certo Vamos voltar lá em catingudo O que que tá no alerta amarelo ainda? Ok E aqui eu vou subindo aos poucos Até fechar essa lateral aqui Resolvido É... Aqui já era Pode construir tudo isso aqui Isso aqui é ferro Aqui é só continuar escavando Dessa forma Acho que aqui Acho que eu posso abrir tudo já aqui, né? Eles conseguem alcançar tudo aqui por cima Não preciso dessa escada Ah, preciso pra tirar da parte superior, né? Isso, entra aí É um gênio Eu queria ter montado isso aqui nesse episódio Mas eu acho que não vai rolar Não sei porquê Sabe quando você tem a impressão de que não vai rolar? Tô com essa impressão Ok, o petróleo já voltou a ser super... Olha aí, incapacitado Olha o que que eu falei Gabriel Acho que alguém veio me buscar ele rapidão Boa Some daí Já é teimoso, mas não tem jeito, né? Morrendo de fome Tá Gabriel já voltou, hein? Tem mais alguém machucado? O João Eu trouxe o Barrotone pra cá já Manualmente É... Lá em Topiárido O que aconteceu aqui? Todo aquele gás natural que eu tinha Acho que veio pra cá, né? Acho que foi isso que aconteceu Os bichos fugiram tudo aqui Pior que se esse bicho comer alguma coisa aqui E fizer... Caquinha no lugar errado Vai me lascar Será que eu consigo mover esses bichos de volta pra cá? Porque agora nas posições que eles ficaram O negócio ficou feio E aí fechando aqui também Que prejuízo, hein? Isso aqui quebrou por dentro? Quebrou por dentro isso aqui Como é que isso aqui tomou dano? E esse aqui não tomou? Na verdade, como é que esses daqui tomaram dano E os daqui não tomou, né? Mano, que doideira Isso Vai se queimando aí Tem que queimar um pouquinho Sou eu mesmo, ó Sai daí, Zé Ruela Olha aí Todo pingolado Não sei como não caiu Caramba, atrasou demais, mano Essas comidas aqui Eu já poderia começar a mandar O filé de pacu, né? Deixa eu colocar aqui Já fazer uma estrutura aqui Ele já tá começando a morrer muito pacu Aqui O trilho posso fazer De amálgama de ouro mesmo Esse trilho Ué, cadê? Ah, é aqui, ó Assim Trazer energia pra cá Pode ser Daqui, né? Pra jogar energia lá dentro Vai ter que ser por aqui Pronto Depois eu preciso energizar alguma coisa Provavelmente ali dentro Aqui eu quero Filé de pacu Começar Vamos começar os trabalhos Agiliza aqui Que aí já vai começar A guardar ali uma resininha Pra nós Pra na hora do trabalho Já tá tudo no esquema Que eu ainda preciso montar o vapor, né? Misturando É... Oxigênio poluído Eu acho que tá vindo daqui, ó Acho que aqui não tá alto o suficiente A divisória aqui não tá alto o suficiente Ou essa bolha aqui tá... Essa bolha Maldita Aqui é só escavando agora e liberando, né? E aqui por enquanto Aqui eu não vou tirar esse bloco, não Só vou fazer a limpa aqui Pronto Aí, deixa eu ver como é que tá aqui Mata essa bolha Morreu Dar essa carne aí Pronto Só faltou o adaptador, né? Aqui E aqui Toda hora pita alguém morrendo de fome Mas é só o susto Esses ovos de pacu É melhor fazer dentro da sala de vapor mesmo Porque vai sair bem quente se eu utilizar o magma Subir aqui mais um pouquinho só Falar pra vocês O bolha é a pior criatura que tem no jogo É muito ruim Aí aqui dentro com certeza Eu vou ter que ter o quê? Contador de criatura? É, né? Contador de criatura aqui Depois a gente vê o que faz com ele Mas com certeza eu vou ter que ter Ó, já deu como lotado A quantidade de ovos que tem aqui Não é brincadeira Eu vou fazer o seguinte Por enquanto, só pra não ter Excedente aí Eu vou colocar um armazenador aqui E vou mandar jogar aqui todos os ovos de criatura Só por enquanto Só pra ele parar de ficar lotado Na verdade tá lotado ainda Agora será que é por causa da quantidade de pacu Ou é porque Tem 72 ovos dentro da mesma sala? Porque isso aqui é uma sala só, né? Tá contando como uma sala só Acho que pode ser isso Pode ser, eu acho Deixa eu descer aqui Descer a energia também Que eu ponho uma porta E a gente já tira essa dúvida já Porque os ovos tem que ficar no lugar Porque não pode ser só isso aqui De criatura Nesse espaço todo aqui Caberia mais Eu não sei se conta o ovo Que tá no armazenador Acho que conta sim Hum, acho que eu fiz caquinha Ah não, pega ali Beleza Deixa isso aqui Só desmontar E a gente põe uma porta Ih, cara Eu passei o fio aqui É um gênio Quase livre os vulcões, hein? Pra gente iniciar os trabalhos Jogar esse magma pra baixo, né? Espero que eles não se matem aqui, né? Ó, ó, ó Aí, ó Sai daê Seus és ruelas Deixa eu começar escavando aqui em cima Acho que assim fica mais fácil Eu tenho carvão? Porque eu tô desconfiado que Quanto eu tenho de carvão? Hum Vou colocar aqui, ó Uma aqui e uma aqui Na boca do vulcão Eu não tenho certeza Mas eu acho que é nessa aqui Que sai o magma O material, na verdade, né? Tô capacitado Olha aí É Ih, rapaz Tomou um tirambaço Com o quanto ele ficou aqui Salva o menino Peraí Desconecta aqui Putz, esqueci de desligar esse troço aqui Ai, meu Deus do céu Alguém tá vindo te salvar? Eu acho que sim Tá vindo, tá vindo Salvou, salvou Entra aí Isso, vai embora Some Tomou-lhe uma chapuletada Vamos lá Catingudo Escava aqui Aí consegue passar por aqui Aí escava Aqui Acho que é que eu já vou começar a colocar já o Eu não lembro, mas é que se eu fizer A bomba manual E depois tirar a escada embaixo A pingolinha desce Deixa eu testar aqui já É isso mesmo Pronto Aqui já tem trabalho pra eles de novo Vamos ver Meus pacus ainda estão lotados Quanto tem de resina aqui 29 kg Nem parece que veio pra cá A carne do pacu, né Ih, vapor Da onde veio esse vapor? Da onde veio esse vapor? Enfim Ó, isso aqui já Já deu ruim já Isso aqui da ponta Que esses dois aqui Já pode desconstruir já Que eles vão ficar tomando dano aí Infinito Tá, esse aqui também agora Esquentou já era, tá Esquentou já era Fazer um pra cima Isso Nossa, olha o Juju entrou Pronto Esse aqui, eles têm bastante tempo agora pra trabalhar Você vai ficar preso Você vai ficar preso Você vai ficar preso Não, não vai não Da onde veio esse vapor, meu amigo Temperatura geral? Ok Não, continua lotado Realmente a gente tinha aqui um número Que lota Qual que é o número que lota? 13? Número do azar, hein Vamos saber se é 13 mesmo? Só matar um aqui, ó Será que lotado Ainda tá com a reprodução? Não, não Não, não Não, não Já era Agora tem 12 Mas continua lotado A reprodução tá na base Eu preciso saber qual que é o número Que para a reprodução, né Agora vamos lá resolver Entopiário do lá Porque aqui eles vão ficar drenando magma Aqui até umas horas Essa porcaria tomou dano Pronto, aí Eu consigo ir Tá preso Vou colocar um bloquinho Aqui e um aqui Acho que dá bom Consigo levantar esse magma Ó, tem mais obsidiana aqui Pronto, agora vamos lá resolver Aqui é só deixar eles Se virando aí Vamos ver como é que ficou aqui A situação agora Do... Cadê? Do petróleo Deve ter descido bastante Hum, desceu demais É... Onde é que ficou a água? Sumiu Tá bom Ainda bem Não sei... Viu como desce rápido? Desce muito rápido É uma vazão gigantesca Fecha aqui E aqui É... Eu preciso secar Esse petróleo aqui Apesar que eu não preciso secar não Se pingar petróleo de lá de cima pra cá Não tem problema nenhum Se cair outro líquido Vai ser mais leve Nada vai descer aqui Nenhum líquido vai descer aqui Marcelo Não sei de onde eu tirei Que o líquido ia me atrapalhar aqui Agora aqui sim Aqui nós temos um problema Deixa eu remover essa bomba daqui Até onde eu posso ir com esse petróleo Tá, eu posso dar uma escavadinha aqui ainda Aqui E aqui E eu troco esse bloco aqui por um bloco adiabático Aqui eu consigo pôr uma bomba aqui dentro Pra bombear só petróleo Porque... Eu tenho planos de... Liberar aqui os geradores de novo E pra isso eu tenho que abrir aqui Era lotado de água poluída aqui Acho que virou tudo vapor Abre aqui e escava aqui Esse troço aqui vai ficar tomando dano Só desmontar Aí agora Desse lado aqui Esse petróleo aqui Não tem jeito Aqui tem que ser bombeado Deixa eu ver que a gente pode aprontar aqui Se eu quebrar esse cano Essa água já some Certo? E a gente mete o capacete aqui nele Escava aqui A gente mete o capacete Ele só deixa passar petróleo A água subiu Olha lá Assim Aí só vai entrar petróleo pelas laterais Qualquer outro líquido que tentar entrar É um filtrão natural, né? Mas antes É... Aí esse cano Não, Marcelo Aí não tem condições de você usar o cano, né? Eu vou ter que subir por aqui, ó Que zona Pera aí Se eu abrir aqui Esse petróleo já escorre pra lá, né? Isso Desmonta aqui então pra mim Muito rápido, né? O petróleo desceu Impressionante Abriu aqui O petróleo vai começar a descer Já já os geradores voltam a funcionar Ah, faltou lá o enxofre, né? Aqui, ó Na verdade não é aqui, né? Na verdade é destruir esse aqui, né? Porque aí se petróleo cai É meio perigoso Melhor destruir aqui, ó Porque pode ser que ele pingue lá embaixo E escorra pro lado Porque tem outro líquido em cima dele Acho que eles alcançam aqui Olha o vapor indo embora Ah, é, lembrei Foi isso que aconteceu da outra vez, né? É, resfriador aquático de nióbio E aí ele já volta a funcionar Pra eu voltar a ter enxofre Deve estar entupido de enxofre aqui, né? O tempo que isso aqui tá parado É, realmente 4 toneladas 5 toneladas Vou pausar pra saber 5 com 5 com 5 Com 6 com... Ah, esquece Tem bastante Deixa eu ver se deu certo aqui Deu certo Aí esse cano aqui Vai subir diretão Por aqui E aí ele vai soltar esse petróleo Não, aqui não, Marcelo Vai soltar esse petróleo Aqui Dentro Qualquer lugar aqui, né? É só pra tirar esse petróleo de lá Pronto, solta ele aqui, ó Não Solta aqui logo É, aqui Pra tirar esse petróleo daqui Eu vou ter que tirar essa escadinha aqui Nossa, eu cheguei a colocar as bombas aqui Pra aliviar aqui Mas não deu muito certo, né? Eu posso deixar aqui no vácuo já Porque a imagem aqui Aparentemente tá tudo aqui Ah, a bomba quebrou E agora pra saber O que que de fato aconteceu aqui É, o cano quebrou O cano quebrou Ah, já sei o que aconteceu Putz, que vacilo, hein? Foi muito vacilo isso aqui Pra quem não tá entendendo O que que aconteceu Muito simples, tá? O cano Daqui eu coloquei cano adiabático E aí o que acontece? Ele esquentou até Deter Né? Porque a temperatura aqui Passa da temperatura da Do nióbio Ai, ai, ai Tá, pelo menos tá concentrado, né? O problema aqui tá concentrado Quando eu vier resolver Mas olha a temperatura Como é que eu vou resolver Nessa temperatura aqui Ah, aqui por enquanto esquece Cano errado, mano Cano errado E aqui é só ir escavando, né? Escava aqui Escava aqui Escava aqui Eu acho que alguém vai se enfiar Dentro do magma Aqui já é tungstênio já Aqui a gente já tá Brincadeira de gente grande Aqui pode ser que dê ruim, viu? Tira esse negócio daí, mano Faz outro Tá vendo que deu ruim Ué, agora esse aqui que quebrou? É um complô contra mim? Ah, não Pegou ali mesmo No cantinho dele O João tá bugado aqui Pronto É, escava aqui É, por enquanto é isso Como eu vou trabalhar Desse magma pra cima Nossa senhora Onde o Diogo entrou? Some daí Some daí Some daí Caiu Não tem como E essa porta abrindo E fechando aqui Tá vendo Por que que tem que trancar a porta? Agora o João entrou Pra trancar a porta Também se queimou Tá uma beleza, né? Tá, pelo menos Esse magma aqui A gente vai conseguir fazer descer Acho que eu vou colocar Até mais alguns Não dá pra pôr ainda Tem que esperar descer Um pouco mais esse magma Eu queria pôr aqui Quanto tem de magma aqui? 372 mil E lá no asteroide principal Quanto tem? 2.619.292 E não foi nem a metade, né? É, não foi nem a metade ainda Tá, aqui eu abri aqui Vamos abrir aqui agora Fechar o capacetão aqui Aqui E tem que abrir aqui E aí tem que ligar isso na energia, né? Essa bomba aqui Era ligada como antigamente? Nossa, zoou tudo aqui, né? Tá, agora abre aí, mano Já que começou Termina Conecta até aqui E vai embora Eles nem conseguem chegar aqui Fechando essa área aos poucos E agora precisa chegar A eletricidade lá Só subir aqui o fio E conecta onde der aí No caso Aqui Aqui eles estão construindo rapidinho Começou a chegar material aqui Tem uma mistura De um pouco de tudo aqui, né? Essa parte aqui de baixo Aqui já está acessível Eu vou tomar cuidado aqui Pra não zoar demais aqui Que a pressão aqui pode Já tá começando a ficar com pressão demais aqui, ó Essa parte de baixo Eu não vou escavar muito aqui, não Pra garantir Acho que eu vou até botar uns bloquinhos aqui, ó Só pra garantir Aqui pode escavar Né? Porque isso aqui já é meu, já Essa parte aqui já é minha Se eu isolar aqui Já era Tá, beleza Desceu aqui o petróleo Aí aqui eu vou escavar também Vou pôr uma bomba aqui Na verdade, né? Essa bomba vai bombear Somente petróleo Pra ela bombear somente petróleo Nessa condição atual Eu preciso escavar Aqui E vou ter que botar outro bloco aqui Ou não Não, não preciso Não preciso Não vai deixar passar outro líquido aqui Que não seja petróleo Tira um bloquinho daqui E fecha aqui 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 E depois aqui, né? E aí Esse cano aqui Ele vai bombear esse petróleo Peraí Pra cá Ele pode pingar aqui dentro Direto Opa Aqui não Aqui, ó Pode pingar aqui direto É petróleo mesmo Só remover a escada aqui E colocar um E dar o Plears aqui, né? Ai, Marcelo Aí é Pronto Aí com isso eu posso Conectar ele na energia Essa energia tá vindo da onde? Que não tá ligado Ah, zoou tudo aqui Logo aqui E eu ainda preciso arrumar A parte aqui do Do cozimento aqui do petróleo, mano Nossa, que zica esse episódio Zica pura Bom, galera Vou fazer o seguinte Vou terminar por aqui Né? Aqui só falta o quê? Pra começar a puxar Provavelmente a eletricidade Que vem Ah, tá Aqui depende de eu voltar A produzir petróleo, né? Tá bom Pode voltar já Só preciso fechar aqui, ó Começou a bombear o petróleo Aqui só vai bombear o petróleo E aqui a mesma coisa Aqui aonde? Aqui Colocar esse bloco aqui E tira mais um Que aí eles descem Por aqui diretamente Escava mais um pouquinho Aqui pra esse petróleo Não acumular Saídinha de líquido Como é que ficou lá O meu Não ficou ainda O que que tá acontecendo aqui? O que que? Ah, eu coloquei a turbina No lugar errado Aqui, ó Eu coloquei a turbina Deslocada pra direita Por isso que quebrou O resfriador aquático Olha isso Já tá em 500 graus Já Vai fazer gás ácido Vai, mano Constrói logo Como é que ficou agora A temperatura aqui? 24 graus Fertilização agora Ah, tá tudo desligado Onde vem essa energia? Ué Quebrou aqui O que dá Construir os cabos com chumbo, ó Eu não reclamo Aí, a turbina voltou Beleza, galera É isso Meio que Operação tapa buraco Enlizar por aqui A gente se vê no próximo episódio A gente não precisa arrumar ainda O cozimento do petróleo aqui A gente se vê lá Valeu Falou Música 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 Tchau, tchau.